... Pedimos a todos que por gentileza tomem seus assentos. É com muita satisfação e muito prazer que a Câmara Municipal de Vitória tenha honra de realizar em sessão solene, em homenagem aos participantes e vencedores do Campeonato Brasileiro de Futebol da OAB 2014. Gostaríamos, neste momento, de compor nossa mesa de honra e, para isso, convidamos o vereador Sandro Parrini, proponente desta sessão. Dr. Carlos Augusto Zaledi, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo. Convidamos, Dr. José Geraldo Alves de Souza, presidente da Comissão de Esportes do Conselho Federal da OAB. Convidamos, Dr. Alexandre Pupim, presidente da Comissão de Esportes da OAB Espírito Santo. Dr. Eduardo de Almeida Fernandes, representante da equipe da Categoria Livre de Futebol da OAB. Representando a equipe Categoria Márcia de Futebol, Dr. Antônio Lúcio. Convidamos também, Dr. Josânia Preto Couto, representando as atletas da equipe da categoria de vôleibol. Neste momento, a gente pegue a todos que, por favor, fiquem em pé, em sinal de respeito, para a execução do hino nacional brasileiro. Em tempo, antes de começar o hino, a vereadora Neuza de Oliveira, por gentileza, venha compor a mesa conosco. Agora sim, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. A Categoria Márcia de Futebol Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peiúro Dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o seio Ó liberdade Desafia o nosso bem na própria morte Ó pátria amada e com a trata Salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, desonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É as velha sorte, pátria amada e com a trata É as velhas fortes, pátria amada e com a trata É as velhas fortes, pátria amada e com a trata Pátria amada e com a trata Música Deitado eternamente em piscisplêndidos Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais rarida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos voces, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, salve, salve Brasil que amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas é estrelado E diga o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas queres a justiça clava forte Verás que um filho teu não foge a culpa Nem bem ninguém te adora, a própria morte E terra adorada Entre outras milhas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, ó pátria amada Podemos tomar os assentos, por gentileza Para fazer o uso da palavra e abertura oficial Dessa sessão solene Convidamos o vereador Sandro Parrini Boa noite A todas e a todos Gostaria de Cumprimentar a mesa Doutor Carlos Augusta Lede Doutor José Geraldo Doutor Alexandre Pupim Tônio Lúcio Doutor Eduardo Doutora Josânia Prazer tê-los Aqui Prazer tê-los Todos, né Todos vocês aqui nessa noite Confesso que Estou muito feliz Queria cumprimentar a nossa vereadora Neuzinha Vereadora atuante Guerreira Gostaria de cumprimentar Gostaria de cumprimentar Todos os Os colegas Os presentes Cumprimentar A assessoria Servidores da casa E todos aqueles que lutaram E participaram Para que hoje Nós Pudéssemos Fazer essa Sessão solene Homenagem A todos vocês Merecedores Hoje é um dia especial Pois após uma semana Laboriosa Podemos nos encontrar Para homenagearmos Nossos colegas Que de forma gloriosa Tem trazido orgulho Não só para os colegas Advogados do município de Vitória Bem como para todos os advogados Do Estado Do Espírito Santo Inicialmente Convém mencionar Que se estamos aqui É porque somos advogados E participamos Todos os dias Dos jogos Das representações sociais E judicial Não é fácil Ser advogado Muito menos ser advogado E atleta Embora a advocacia Seja um sacerdócio Ardo Para exercer Advocacia Temos que ser atletas Entrar em campo Para defender os direitos Dos que nos constituem Bem como contar Com obstáculos sociais Econômicos E jurídicos Para alcançarmos a justiça Em sua plenitude Após estes desafios Abdicar o tempo Do trabalho Da família E do descanso Para se dedicar Aos esportes Além de ser importante Para o corpo É necessário Para a mente Como diziam os gregos Mente sã Corpo sã Simbolizam mentes Sã E corpos saudáveis Pois um corpo saudável Conforme estudos Melhora O condicionamento Intelectual Nós advogados Nos sentimos Orgulhosos Dos colegas Que tem se dedicado As atividades Da nossa comissão De esporte Onde temos O nosso presidente Da comissão De esportes Da Ordem dos advogados Espírito Santo Doutor Alexandre Pupim Bem como Nos orgulhamos Em ter Doutor José Geraldo Como presidente Da comissão de esporte Do conselho federal O futebol Dos advogados Capixabas Teve o seu início No final Dos anos 90 Início de 2000 Através do advogado Antônio Rubens De Cotignes Que foi a pessoa Que plantou Semente Os frutos Foram colhidos Em 2014 Com o título Brasileiro Conquistado Pela equipe De advogados Na categoria Livre Parabéns Parabéns Mesmo A primeira participação Dos advogados Capixabas Em campeonato Brasileiro Foi em 2002 Em Belo Horizonte Quando a equipe Foi vice-campeã Nos outros anos A equipe Sempre esteve Sempre Sempre esteve Entre as primeiras Colocadas Vice-campeã Em 2003 2005 2006 E 2010 Terceira colocada Em 2004 2008 E 2009 E quarta colocada Em 2007 Destaca-se também No último Mundial Na Hungria A equipe De Supermaster Foi a quarta Colocada E a equipe De livre Foi a sexta Colocada Entre 80 Países Participantes Faltou Pouquíssimo Para chegar lá Eu presenciei Estive lá Com vocês Paralelamente Ao torneio De futebol O Conselho Federal Da OAB Realizou O segundo Campeonato De vôlei De praia Também No Rio de Janeiro Neste ano As advogadas Capixabas Conquistaram Terceiro Quarto Quinto E sétimo Sétimo Lugares Entre 20 Equipes Participantes Parabéns Também O grande Resultado Dos eventos Esportivos Jurídicos É a integração Entre os advogados De todo o Brasil Importante Salientar Que o esporte Proporciona Impactos Diretos Em nossa vida Como melhoria No convívio Social Na autoestima Nas capacidades E habilidades Motoras E intelectuais Além de uma melhor Qualidade de vida Além dos colegas Advogados Proporcionarem Uma sociedade Mais justa E igualitária Só um minutinho Eu gostaria De convidar O doutor Antônio Rubens Decotignes Para Compor a mesa Além dos Colegas Advogados Proporcionarem Uma sociedade Mais justa E igualitária E melhor Qualidade de vida Aos nossos cidadãos Nossos heróis Do esporte Tem nos dado A alegria De fazer Representarmos Nos eventos Esportivos Integrando A categoria No âmbito Estadual Brasileiro E internacional Recebam As nossas Homenagens Em nome Do município De Vitória E em nome De todos Os colegas Advogados Que se orgulham De tê-los Como representantes No esporte Teremos Um futuro Esperançoso Pois os senhores Estão no rumo Certo E nos tem Deixado Um caminho Límpido Para que possamos Seguir em busca De outras Grandes Vitórias Muito obrigado E parabéns Atores Convidamos agora Para sua saudação A vereadora Neuzinha de Oliveira Boa noite a todos Por economia Processual Vou cumprimentar O presidente Dessa sessão Vereador Eles são altos Homens aqui Meu Deus Tirar essa caixinha Vereador Sandro Parrini Cumprimentar Doutora Na mesa Josânia Já chegou aqui A mulherada Chegou e tomou conta Dá licença Eu quero cumprimentar E eu vim trazer O meu abraço Eu gostaria também De ter um time feminino Aqui Mas como só tem Neuzinha Não dá nem fazer time De Boleba Mas aí eu participo Do campeonato De carrinho de rolimã No bairro da Penha Que aí Já é alguma coisa Vereadora Neuzinha Esportista Nata Sim Gosto Eu gosto de futebol E teve os jogos Aqui da Câmara Eu gostaria de parabenizar Vim aqui parabenizar Porque é muito importante Esporte e saúde Esporte e interação Depois de uma aula Que o Parrini fez Aqui Nessa vereador Eu não vou me ater Eu queria parabenizar A todos que acompanham a mesa Cumprimentar O Júnior Que veio de Vila Velha Que veio parabenizar Aplaudir vocês É muito grandioso Aquele que não vai ser homenageado Mas veio aplaudir Isso é bacana Parabéns Júnior Parabéns Esportista E o dia que quiser marcar um jogo Nós temos um time lá na Gurijica Do Morro do Jaburu Que é um time feminino Dá pra gente brincar Obrigada gente Deus abençoe Muito obrigado Vereadora Neuzinha Convidamos agora Doutor José Geraldo Alves de Souza Presidente da Comissão de Esporte Do Conselho Federal da OAB Boa noite Todos Presentes Quero ressaltar aqui Um especial Boa noite Aos doutos colegas Advogados e advogadas Atletas Principalmente A equipe de livre Pelo belíssimo E emocionante Título brasileiro Alcançado Depois de muitos anos Inclusive Estive conversando Há pouco Com o professor Aridelso Bianchi Que acompanha a gente A gente falou Até que enfim Vocês trouxeram o título Para o Espírito Santo Isso é muito importante Quero cumprimentar Todos da mesa Na pessoa do presidente Carlos Augusto Aled Me sinto Realidade Passou a ocupar O mesmo espaço Com o campeonato brasileiro Alcançado Pelos advogados Esse campeonato Gente Muita gente fala A advocacia Ela tem Vários Ramos Que é Tributário Trabalhista E muita gente esquece Do esporte Nós temos um código próprio Que é o código Direito desportivo Nós temos a lei Pelé Então o esporte Na advocacia É muito importante E esse resultado Que nós obtivemos No Rio de Janeiro O campeonato brasileiro Ele foi muito importante Também em relação As advogadas Que participaram Pela primeira vez Do campeonato brasileiro De vôlei de praia Só para ter uma ideia Nós tivemos Quatro duplas E das quatro duplas Elas ficaram Entre as sete primeiras Colocadas Nós tivemos Terceiro, quarto, quinto E sétimo lugar Isso é muito importante E Não poderia esquecer Da Vice-presidente Da casa de assistência Doutora Cléria Maria Que foi A idealizadora Desse evento Vamos falar rápido Porque Tem muita gente ainda Para falar Mas a categoria De livre A gente não poderia esquecer Que ela Como o Sandro Parrini Falou Ela foi classificada Como a sexta melhor Do mundo Entre 80 Países que disputaram O mundial E o Supermaster Que é o Lenged Foi o quarto colocado Esse campeonato Brasileiro Também Ele vai Vai ficar marcado Por todos Não só Daqui do Espírito Santo Do Brasil Todo Porque nós tivemos 25 estados participantes De 27 E eu vou ser sincero Eu acho Dificilmente Na nossa geração A gente conseguir Mais do que 25 estados O campeonato brasileiro De futebol O professor Alideus Está aí Para confirmar É de 20 equipes O campeonato nosso Brasileiro de advogado Foram de 25 equipes Foi muito importante A equipe Ganhou o campeonato Invicto Foi uma equipe Sólida E trouxe No momento certo Esse evento Como eu disse Passou a régua A gente esqueceu Do passado Terceiro Quarto Segundo lugar E Para alcançarmos Isso Como o nosso colega Sandro Parrini Deixou claro Nós tivemos Um início Esse início Que nós tivemos Foi nos anos Final dos anos 90 Início Do ano 2000 Nós tivemos Uma semente plantada Pelo nosso colega Antônio Rubens De Cotignes Segundo o Sandro Parrini Já tinha falado Eu sou testemunha Porque ele criou Uma estrutura E essa estrutura Ela Em 2014 Mostrou Que realmente Antônio Rubens Estava certo Em fazer esse trabalho De formiguinha Foi trazendo As pessoas Para junto dele E nós conseguimos Esse campeonato Tá Esse título Eu deixo claro Para encerrar A gente Deve ele A Antônio Rubens De Cotignes Tá Esse Esse é o cara Guerreiro E não poderia esquecer Do nosso Presidente Da caixa de assistência Doutor Carlos Augusto Aled Que incentivou Que esteve lá Na final Vibrou Eu por exemplo Não tive condições De assistir o jogo Agora que o time Meteu 1x0 Eu sumi Emocionalmente O pessoal Que está aqui Deve ter observado isso André Berê Fez 1x0 Eu sumi Só voltei lá A hora que faltava 30 segundos Para terminar o jogo Tá Então gente É muito emocionante Isso traz para a gente Um prazer muito grande Quero agradecer As minhas grandes amizades Que eu tenho Na advocacia Foi através do esporte Tá Parabéns a todos E não poderia esquecer Que da instituição OAB Que também A gente não pode esquecer Do nosso presidente Doutor Romero Marcos Obrigado a todos Passamos a palavra agora Ao presidente Da comissão de esporte Do OAB Espírito Santo Doutor Alexandre Pupim Quase igual A vereadora Neuzinha Que tem que tirar Para Bem Primeiramente Gostaria de parabenizar A todos Da boa noite Cumprimentar a mesa Na pessoa Doutor Antônio Rubens Com quem eu pude participar No primeiro campeonato De futebol Representando a equipe Do Espírito Santo Como lembrou bem Anteriormente o Sandro Isso começou em 2002 Eu em 2002 Estava com 28 anos E hoje Jogo na categoria Master Com 40 anos Então foram 12 anos Disputando o campeonato Fazendo amizades Conhecendo pessoas Trabalhando Porque ao conhecer pessoas Você conhece trabalho Você reconhece o que as pessoas são E o que elas fazem A UAB realmente Em um certo momento Percebeu A importância do esporte Na vida dos advogados E isso começou Em Vila Velha Em um grupo de pelada A Lede Tônio Rubens E outros advogados Que não estou aqui presentes Mas eu posso citar Como Rodrigo Melo Participando De um grupo de amigos Marcelo Galvez Terra Pessoas que se uniram E num belo dia Resolveram comprar 15 passagens Para Belo Horizonte Para jogar um tal De campeonato brasileiro Quem não podia Antônio Rubens Desde aquela época Já ajudava E aí Viajamos os 15 Participamos de um campeonato E fomos vice-campeões E como lembrou o Sandro Doze anos após Vocês estão aqui Levantando um troféu Que nós não podemos levantar Mas com certeza Esse troféu que vocês levantaram Nossas mãos estão lá E nós só temos a agradecer a vocês Por mais essa conquista Da advocacia do Espírito Santo Que teve a UAB Teve a caixa de assistência Através do ALED Apoiando como sempre Nos apoiou Agora acima de tudo Se não fosse a vontade De vocês Agora das meninas do vôlei Que já no primeiro ano Tem todo esse sacrifício Recompensado Em posições tão importantes No campeonato O campeonato em si Que todos nós podemos Melhor Todos nós reclamamos um pouco Em função de estrutura De problemas Mas que em todo momento Nós podemos olhar Nos olhos de cada um De vocês E vimos A vontade de estar ali Eu acho que a vontade De estar ali De ser campeão Esse ano Foi uma vontade Que realmente Suplantou talvez A de anos anteriores E a recompensa Está aqui na mesa Que é o troféu De campeão brasileiro Então eu só tenho A agradecer E parabenizar Esse grupo A iniciativa Do Sandro Parrini Por essa homenagem Prestada a vocês Boa noite Convidamos agora Representando as atletas Da categoria Vôleibol Feminino Doutora Josânia Preto Couto Boa noite a todos Boa noite Na verdade Todo mundo já falou O que eu tinha que falar Mas eu vou afirmar Reafirmar aqui A grande importância Da gente estar participando Desse campeonato Não só na positividade Que vocês trouxeram o título A turma feminina As atletas do vôlei Participando Não só no vôlei Mas também na torcida E agradecer Imensamente vocês Imensamente A Lede A Cléria Que deu a oportunidade Para nós De estarmos participando Disso Desse evento A OAB E a gente está muito feliz Eu estou muito nervosa Mas dizer Que todas nós Estamos muito felizes De estarmos participando Disso A gente tem treinado muito Iniciando Como vocês também iniciaram Não é fácil A gente deixa em casa As nossas famílias Nossos filhos Nossos maridos E para treinar Para tentar trazer Para casa Para o Espírito Santo Um troféu E a gente trouxe Terceiro lugar Mas é muito importante E muito Bem-vindo Eu acredito Obrigada Convidamos agora Representando a categoria Máster de Futebol Da OAB Doutor Antônio Lúcio Ávila Lobo Boa noite a todos Eu Vim afirmar Uma coisa Que eu falei Para José Geraldo Primeira vez Dos 12 anos Que eu venho acompanhando A OAB Nos campeonatos Eu não vi Uma turma Tão humilde Escolhida Os 25 atletas Se não me engano Do livre Para mim Foram escolhidos A dedos Todos Do goleiro Ao Ponto esquerda Ou os reservas Para mim Não tinha reserva Para mim Didinho Poderia escolher Quero homenagear O Didinho Também Que não foi falado Mas foi uma peça Importante Dentro Da equipe Então eu falei Para os meninos No hotel Pela minha vivência Por ter acompanhado Vários campeonatos Eu nunca vi Um time tão coeso Um time tão humilde Um time tão bom de bola Vou te falar Não vi goleiro Jogadores Para mim Era um time profissional Então Eu fico muito grato De ter participado Com vocês Nessa empreitada Do primeiro título Acho que se eu não estivesse lá Eu teria ficado apaixonado Porque eu acho que todo mundo A emoção O choro A risada A confraternização Para mim Isso não tem preço E eu acho que O Espírito Santo Começou a ganhar O título Fora de campo No brilho Nos olhos Dos atletas E na amizade Dos atletas Quero também Parabenizar as meninas Pela beleza Pela elegância Pelo O vôlei mostrado Pela categoria Então A simplicidade Também Isso que é importante No futebol Muitas vezes Você supera Obstáculos Com um time Até mais humilde Mais com sinceridade Com apoio Com força Então eu vi isso Lá no time Principalmente no time Livre O Master Nós estamos Ainda Tentando chegar A esse patamar Do livre Inclusive Porque a falta Do nosso melhor jogador Sandro Parrini Quero me enganjar aqui Mas não deixou na mão Que eu vou pedir A liberação dele Na próxima Mas eu acredito Que esse título Foi mais gostoso Pode ter demorado Mas esse título Veio com gosto De mel Parabéns para todos Só complementando aqui As palavras de Lucinha Faltou no Master Faltou o Sandro Parrini Faltou o goleiro também Estou na rua Vamos convidar agora Para fazer uso Da palavra Representante Da categoria Livre de futebol Da OAB Doutor Eduardo De Almeida Fernandes Bom Boa noite a todos Em primeiro lugar Eu gostaria de fazer Os agradecimentos E agradecer a Deus Que nos proporcionou Durante todo esse tempo De convívio Uma amizade Que eu diria Única Deixamos de estar Com as famílias Deixamos de estar Às vezes no trabalho Saindo mais cedo Para estar junto Treinando Então adeus Por tudo que Ele nos tem concedido A mesa A todos presentes Pela oportunidade Parabéns Você que é advogado Vereador E amigo nosso Agradecemos Antônio Rubens De Cotines Agradecer muito Você Eu estou há quatro anos Nessa equipe E O que você tem feito Ao longo desse tempo Só nos deixa Mais à vontade Para jogar Para treinar E para se Deus quiser Continuar trazendo Título para cá Você é uma fonte de inspiração Para a gente Valeu Agradecer também O Romildo Neto Didinho Que não pôde estar aqui Que é um cara fenomenal Não menosprezando Quem passou por aqui Que só foram feras França China Cosminho Só fera Então mas Didinho também Soube Trazer o grupo Fazer um grupo Coeso Um grupo forte Ele soube usar A força de cada um E nesse grupo Pela primeira vez Eu que jogo bola Há um bom tempo Não existia reserva Não existia Rixa Não existia briga Eu posso dizer Que foi o grupo Foi o grupo mais importante Que eu participei No meu período de futebol Então galera Vocês são especiais Vamos aproveitar Esse momento Porque Deus tem muito mais Pra gente Esse grupo nosso É fantástico E é isso Obrigado Convidamos agora Doutor Antônio Rubens De Cotignes Para fazer uso Da palavra Já ouvi já Esse som Lá do fundo Senhoras e senhores Boa noite Na pessoa do Lúcio presidente Da sessão Vereador e amigo Sandro Parrini E da nossa ilustre Vereadora Esportista e atleta Neuzinha Eu saúdo a todos Aqui presentes Com o nosso amigo Lucinho Ex-profissional de futebol Nosso amigo E companheiro Também de guerra Da advocacia E de futebol Das antigas Alexandre Pupim Já virou super-homem Em cima do meu carro Lembra o horizonte No curso de processo civil E queria voar Nosso grande Incentivador Professor de educação física Atleta Advogado Eu diria para vocês Que De todos hoje Que estão Na diretoria De subsessões Da seccional O Carlos Augusto Talede Para mim É um dos mais antigos Dos mais presentes Foi nosso companheiro Em Vila Velha Foi nosso adversário E hoje É nosso Maior Incentivador Naquilo que nós Mais precisamos Que são os recursos Para manter Um futebol De alto nível Agradecer também O nosso amigo José Geraldo Que incansavelmente Fala que Essa Semente plantada Ela Frutificou Mas já caiu Já deu fruto Já está dando fruto Entendeu gente Então é o seguinte Deu esse fruto Que são vocês E esse fruto De vocês São frutos Como as meninas Do vôlei Em terceiro lugar Na primeira participação É um Resultado Muito expressivo E Também Parabenizar O nosso capitão Dudu José Geraldo Nosso representante No conselho federal José Geraldo Na verdade Ele É o nosso Caixa d'água Nosso voltante Eurico Miranda Que de um simples Ajudante Acessor Está hoje Lá no conselho Nos representantes Nos representando Com toda magnitude Então também Então também agradecer O nosso amigo Capitão Dudu A nossa colega Do vôlei Perdão Eu Jô E Também aqui presente O nosso colaborador De sempre Esteve presente Em muitos momentos Ruins De nossa passagem O nosso tio Pereira Que eu quero desejar Saúde e palmas Meus amigos Praticamente aqui Em nossa mesa Quem já discursou Falou praticamente tudo Mas eu só quero Ressaltar Mais uma vez Que um campeonato Desse de futebol Hoje Viu Parrene Do nível Que nós vimos Lá no Mundial Você estava presente Lá E acompanhou E o Lucinho Tantos mais Outros jogadores Aqui Que já foram profissional Sabem que é um nível Altíssimo Que não permite mais Aquele amadorismo De fazer passeio E gastar o dinheiro Da instituição Ou de patrocinador Ou dinheiro da família Em barzinhos Em restaurantes Fora da concentração Nós temos que Mais do que nunca Estar focado No objetivo principal Que é o campeonato Como já foi dito aqui Fomos vice-campeões brasileiros Quatro vezes E quatro vezes Perdemos no detalhe E na vida Para tudo Eu advoguei 22 anos De minha vida Daqui a uma semana Exatamente Eu completo 51 anos Estou advogando Desde os meus 22 anos De idade Quando eu me formei E sei que Tudo tem dificuldade E essa dificuldade Hoje Aqui no brasileiro Ela fica um pouco Mais amena Com a participação Da caixa de assistência Eu sou advogado Porque nós sabemos Que nós temos Advogados novos Nós sabemos Que nós temos Dificuldade Na condição financeira De acarmos Com campeonato brasileiro Campeonato mundial Sul-americano Campeonato estadual Que são as equipes Que bancam Toda aquela estrutura Toda aquela situação De cada time Então isso fica pesado Eu venho aqui Cobrar Primeiro parabenizar Os nossos atletas Que tem realmente Uma postura hoje De atletas profissionais Que vão lá Para jogar E disputar Campeonato Concentrado E focado E apesar de termos Uma coordenação técnica Violete E Parrine Democrática E eu me sinto honrado De estar aqui Nessa casa Onde a democracia Prevalece Acima de qualquer Outro interesse E foi assim Que nós viemos Há um ano e meio Para essa comissão Para essa coordenação técnica Para seguir o caminho Democrático Trazendo advogados Como nós temos aqui Do norte do estado De Rio Água Doce do Norte Nova Venécia Barra de São Francisco Castelo Domingos Martins Vila Velha Venda Nova do Imigrante Né Da grande vitória E é um sacrifício imenso E se não for Essa responsabilidade E se não for O reconhecimento Da instituição Em saber Que esses atletas Hoje Atuais campeões brasileiros Já participaram De mundial Com recurso próprio Do bolso Que é um recurso caro Porque é em euro Que levaram o nome Da instituição OAB no peito E da CAIS no peito Para o mundo inteiro ver Chegando a equipe Do livre Em sexto E a do Do Legend Supermaster Em quarto Nós não fomos lá Para brincar Nós não fomos lá Para tomar vinho Nós não fomos lá Para beber cerveja Nós fomos lá Para jogar futebol E jogamos futebol De alto nível Para isso Carlos Augusto Aled E Pupim Diretor da OAB De esporte Da nossa Seccional Eu te peço Em nome desses atletas Em nome Da família Desses atletas E em meu nome próprio Que seja feito Um pleito Ao nosso Conselho Estadual Para que ele reconheça Abertamente Publicamente Que nós temos que ter Uma verba Da nossa anuidade De patrocinadores De instituições Que estão lá nos servindo E nós nos servindo Destinada ao esporte Da OAB Do Espírito Santo Eu não falo só do futebol Não falo só mais do vôlei O vôlei Começou esse ano Gente Como nós começamos lá Em 2002 Ficamos em segundo Já é uma realidade Parabéns meninas Parabéns senhoras Vocês nos representaram Muito bem Então para isso Que eu deixo aqui Publicamente registrado Essa nossa necessidade De termos os canais Abertos Para que possamos Conseguir recursos Para nos Levarmos o nome Da instituição Porque Já é uma rivalidade Nacional E já é uma rivalidade Internacional Nós tivemos a presença Do Pinatel Lá no Rio de Janeiro Que organiza o campeonato mundial E Vimos Através de uma carta De intenções Feita por todos Os participantes Lá em Brasília Para ele Requerendo uma redução No custo Das inscrições Dos hotéis Das diárias de hotéis Porque realmente pesam E assim sendo Eu gostaria Que esse meu Pleito Que é o pleito Da maioria dos atletas De todos os atletas Que estão aqui presentes Fosse levado Ao conselho estadual Senhor Pupim E caro Guto Para que eles Possam Analisar com carinho E que nos recebam Em uma sessão Do pleno Da subseccional Para que os atletas Possam Lá presente Demonstrar O quanto é Difícil Chegar onde nós chegamos E talvez assim Algumas forças Algumas correntes Que sejam Ou que talvez Não tenham noção Dessa importância Possam se juntar A nós E A cada ano Não sendo campeões Mas pelo menos Estaremos subindo No pódio Porque Competir É saudável O esporte É louvável E nós Precisamos De estar presente Em toda Categoria De esporte Da OAB Nacional Obrigado Os senhores Parabéns A minha equipe Digo a vocês Que foi um trabalho De um ano e meio Senhoras do vôlei Começamos No início Março Abril Do ano passado Nos preparando Para o mundial Na Hungria Fomos para um brasileiro Viemos Para o brasileiro Desse ano Com a equipe Focada Já determinada Chegaram novos atletas Que vieram reforçar O grupo Enfim O nosso trabalho Do grupo Aqui não é o Decotines Não é o Didinho Não é o Paulinho Pachão Não é o Bernardo Não é o Tio Pereira Não são só os atletas Não é só a diretoria Mas enfim De todos nós Inclusive as meninas Do vôlei Quando nós sabemos Ficamos sabendo Na reunião lá Eu comentei na reunião As meninas As meninas do vôlei Vão para o brasileiro Pessoal É Houve aquele Alvoroço Total Que isso é motivacional Então fica aqui registrado As minhas palavras E eu agradeço A todos vocês Uma boa noite Um beijo no coração Obrigado Convidamos agora O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo Doutor Carlos Augusto Alédia Boa noite a todos e a todas Eu ia arguir a lei 10.7.4.1 Para permanecer sentado Que é a lei do idoso Mas vou fazê-lo em pé Em homenagem aos colegas Time de futebol misto É Eu vou Fazer uma homenagem ao Fernandinho E ao Alexandre Pezão Que tanto sofreram Para a nossa vitória Você, Fernando Seis, sete horas da manhã Buscando gelo Para botar na piscina Para poder relaxar os Os atletas Então, cara Essa doação É esse nível de amizade Que a gente vê surgir no time Então, em nome De vocês dois Eu quero saudar Essa valorosa equipe Que já estava a gente chamando A gente de vasquinho É Só vi isso Só vi isso É isso É verdade E vocês foram lá E mostraram Como é bom O time do Espírito Santo Sofrimento Sofremos muito Mas valeu a pena Saudar as meninas Na verdade Quem deveria estar aqui na mesa Era a minha vice-presidente Cléria Cléria É sério Foi a Cléria que na sessão do nosso conselho Bateu o pé de criar O esporte feminino A Cléria fez por onde E sempre se fez presente Nos treinamentos Correndo atrás Trouxe a Jô Parabéns Jô Foi dez Correr atrás do uniforme Roupa Enfim Toda a estrutura necessária Para as meninas jogarem E rapaz Vocês não sabem Esse time não tem seis meses De existência Não tem seis meses E na verdade Elas jogavam quadra Não jogavam vôlei de areia Era vôlei de quadra No último instante Elas Souberam que realmente Ia ter o campeonato De vôlei De areia E formaram as duplas E participaram Fizemos um Mini campeonatozinho Para que elas pudessem ter Porque é tempo de bola Quem joga vôlei aí Sabe É totalmente diferente Tempo de bola De vôlei e quadra E elas foram lá E faturaram Eu consegui ser expulso Da torcida Do vôlei É verdade É verdade Eu consegui ser expulso Da torcida Mas valeu Cada torcida Cada grito Eu achei muito legal Outra coisa Rubens A gente já A gente já faz Esse depósito mensal Para o futebol masculino O futebol masculino já tem Eu não sei quem é Que administra de vocês Que tem controle desse valor Não O futebol masculino Lá na caixa A caixa de assistência Já deposita um valor Para o futebol masculino Fica na conta da caixa Todo mês Todo mês Todo mês A gente faz um depósito Ali exatamente Para o campeonato Para liberar Para o churrasco Então Esse dinheiro É carimbado Para o futebol E eu já havia comentado Com alguém ali no café Que eu faria a mesma coisa Para o vôlei Não foi? Eu já tinha prometido Fazer a mesma coisa Porque a gente sabe Que na hora De botar a mão no bolso É complicado Você já deixa o seu escritório Você já deixa o seu dia a dia Você já perde dinheiro Com o escritório Para se dedicar a uma atividade Da categoria E ainda tem que suportar Os encargos Então eu acho que é uma forma De a gente devolver isso E temos parceiros para isso Nós temos parceiros para isso É só a gente se movimentar Para que isso aconteça Agradecer ao Parrini Nosso presidente da sessão Por essa gentileza Por essa homenagem A esse pessoal Realmente São merecedores São merecedores Getúlio Como o gol mais bonito Do campeonato Parabéns Getúlio Show de bola Eu nunca tinha ido A um campeonato Eu nunca fui A um campeonato Nosso de futebol Mesmo porque Por eu ser A entidade Patrocinadora Nós temos que ter Muito cuidado Porque daqui a pouco Vão dizer que você está Tirando proveito Financeiro pessoal Então essa foi a primeira vez Por estar acontecendo O Congresso Nacional Por força da conferência Eu estive presente Para assisti-lo E digo a vocês Foi simplesmente Sensacional Simplesmente sensacional E principalmente Vocês meninas A qual todos nós Devemos desculpas A vocês Por falta de comunicação Da minha assessoria Vocês não compareceram Aquele churrasco De confraternização Então em nome Da Caixa de Assistência Dos Advogados Nós estamos pedindo Desculpa vocês Desculpa vocês E vamos fazer Outro churrasco Aonde vocês Convidarão os meninos Para participar É a festa de vocês No mais Eu quero agradecer A oportunidade Dizer que a Caixa de Assistência Está à disposição Agradecer Minha vice-presidenta Doutora Cléria Cléria Essa vitória Irmã É sua Muito obrigado Uma boa noite Para todos Quer falar vereador Neste momento Então passaremos Para as homenagens Convidamos o vereador Sandro Parrini Que tome aqui a frente A mesa de honra Por gentileza Para fazer a entrega Dos diplomas As autoridades Atletas Comissão técnicas Médicos Terapeutas Que participaram Do campeonato de futebol Da OAB Em 2014 Iniciando então A nossa entrega Convidamos para vir Até a frente Alcenir Aguiar da Costa Para receber Sua homenagem Convidamos agora Alexandro Salazar Nosso próximo homenageado É Aloysio Lira Ele se ausentou Precisou sair Então vamos passar Para o próximo Bernardo Campos Assis Só os vermelhinhos Que eu estou chamando Eu acho que eles foram embora Doutora Cléria Maria de Carvalho Convidamos agora Doutor Eduardo Marconi Padua Élic Bonfim Também? Bem, estou com a lista Errada então É porque a assessoria Do vereador me deu Como se estivesse presente Acho que marcaram errado aqui Bem Então vamos trocar de revista Vamos chamar então Fernanda Helena Guimarães O próximo homenageado O senhor Fernando Furtado Convidamos agora Getúlio Guzmão Rocha Autor do gol mais bonito do campeonato Convidamos agora José Benito Pereira Homenageamos agora Júlia Considera Novaes Convidamos Júlia Perim Ribeiro Zanetti Nosso próximo homenageado É Marcelo Schiavini Cossati Então Paula Vicente Bonatis Convidamos agora Viviane Milede Monsteiro Calil Salim Vamos convidar agora Já que eu já quebrei o protocolo mesmo Mais de alguma vez Chamei gente que não estava Eu não chamei alguém que está aqui por acaso Como que é o seu nome? Desculpa A Magda não está marcada aqui para mim Magda Leonel Cardoso Que assim a gente não deixa de chamar ninguém A Magda Leonel Cardoso Porque a gente não deixa de chamar ninguém Aqui para mim A gente ainda não deixa de chamar ninguém A gente não deixa de chamar ninguém A gente não deixa de chamar ninguém O que é eu já que ele é um homem A gente não deixa de chamar ninguém Agora sim. Vamos convidar também para vir à frente a Gabriela Galegari Carneiro. Ok? E agora, será que... A Jô, que está lá em cima... Só um minutinho. Que é a Josânia Preto Couto. Obrigado. 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 Agora vamos para a segunda parte das homenagens. Vamos convidar o doutor Carlos Augusto Alede para receber também a sua homenagem. Obrigado. Convidamos o doutor José Gerardo Alves de Souza. O próximo homenageado, doutor Alexandre Pupim. Convidamos agora o doutor Antônio Rubens de Cotiznes. O doutor Rodrigo Melo de Almeida não está. Alguém vai receber por ele? Não, né? O Fernando vai receber então pelo doutor Rodrigo Melo. Agora a gente vai para a parte de homenagear os campeões. Na nossa lista aqui consta o primeiro nome do senhor Alexandre Oliveira Cavalcante. Convidamos o senhor André Luiz Queiroz Berezovski. Senhor Eduardo Venturim Moreira. Obrigado. 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 o senhor Henrique Emanuel da Silva Andrade. Convidamos agora o senhor Jefferson Augusto Leite Velten. O próximo homenageado, o senhor Leandro Amorim Pereira. Chamamos agora o senhor Maurício Coelho dos Santos Júnior. O senhor Eduardo de Almeida Fernandes está o presente também? Então, por gentileza... É porque ele é o capitão e já ia chamar por último, mas já adiantou, então a gente chamou. A pedido do vereador, vamos convidar então o senhor José Henrique de Cotignes Neto para receber o seu diploma de honra ao mérito. Do pai para o filho? Ah, então ele vem aqui. Convidamos agora o Sávio André Faustino Eustáquio. Tem pinta de zagueiro. Convidamos agora Tenório Miguel Merlo Filho. Nosso próximo homenageado, o senhor Tiago Perroni Fraga. Convidamos também Igor Bughi Tironi. Aquela pergunta de algum jogador ficou para trás aqui assim? Deixa eu ver, a gente tem o senhor André Macioli. Está aí? André Macioli de Andrade. Por isso que é importante fazer a presença na entrada, está vendo? A gente sabe mais só quem está aí. Ok. O senhor Filipe Mota Matiello está aí? Não. Felipe Ramos da Cemento. Glauber do Santo Silva. José Henrique já foi. José Henrique de Cotignes Neto. Kelme Souto Mendes. Não. Pablo Cunha de Almeida. Romildo Neto. Valmir Silva Coutinho Gomes. Então fica registrado o nome de todos os jogadores. Antônio Lúcio. É porque... Não, Antônio... Tem que ver com a assessoria do vereador se foi feito certificado por o senhor Antônio Lúcio Ávila Lobo. Foi feito sim, só que não... Como ele chegou, acho que um pouquinho atrasado, não pegaram a presença do senhor. Aí eu não chamei. Bem, então o senhor Antônio Lúcio Ávila Lobo, recebendo a merecida homenagem. As meninas do vôlei querem receber do Eduardo Marconi Pádua? Então, por favor, as meninas do vôlei vão receber o certificado do senhor Eduardo Marconi Pádua. Obrigado. Valdemir Rodrigues? Tá aí também? Tá aí. Nós ainda vamos passar agora a régua aqui no final, ver se tem alguém que a gente não chamou ainda, que está aqui na lista. Para garantir que todo mundo receba. A gente já identificou o senhor Valdemir Rodrigues. Então, enquanto a assessoria pega ali o certificado de honra ao mérito do senhor Valdemir Rodrigues, vou dar uma passadinha, por acaso a gente pulou mais alguém aqui. O senhor Arthur Mendonça Vargas Júnior, fica o agradecimento. Bernardo Campos Assis, Carlos Roberto Lima, Diego Lopes Martinelli, Eduardo Marconi Pádua, Eric Bonfim, Felipe Matiello, Glaucio Espíndola Gonçalves, Jubirá Silvio Piccoli, Marcelo de Araújo Neri, Marcelo Pereira Matos, Paulo Paixão, Paulo Sérgio Marangoni, Roland Leão Castelo e Romildo Neto. Fique agradecimento aqui. Depois a gente vai entrar em contato para fazer a entrega. Feito todas as entregas de diplomas dos homenageados, nós vamos convidar agora, para falar em nome dos homenageados, ele que foi o capitão da conquista do título, o senhor Eduardo de Almeida Fernandes. Bom, eu usei todo o meu repertório, vou quebrar o protocolo, vou chamar Getúlio Gusmão, para falar em nome da gente. Boa noite a todos, cumprimento a mesa. Nunca é quebrar o protocolo e me chamar para falar, né gente? Mas é extremamente honroso, para mim, como atleta, como advogado, tenho certeza que, para todos os amigos, todos os atletas que se dedicaram tanto, ressaltar aqui mais uma vez o exemplo de vida, o exemplo de atleta, o exemplo de amigo que sempre nos apoiou, do Antônio Rubens de Cotignes, um cara que dispensa comentário, dispensa apresentação, se todos nós estamos aqui hoje comemorando isso, é muito, pelo exemplo que ele deu, pela força que ele contagiou a todos nós, na busca por esse objetivo. Você merece todas as homenagens, e eu tenho certeza que eu estou aqui traduzindo a opinião de todos os meus colegas. E é isso aí, eu gostaria, gostaria de deixar registrado aqui que, a princípio, não iria para o brasileiro como atleta, mas como diretor, como colaborador, e por um acaso do destino, a oportunidade apareceu, eu pude aproveitar, pude ter o reconhecimento dos colegas dentro e fora de campo, voltamos de lá campeões, fui presenteado com um gol magnífico, e eu só tenho a agradecer a vocês. Gostaria de deixar isso registrado, que foi um momentoinho para mim, aos 33 anos, poder vivenciar o esporte em tão alto nível, com tanta intensidade, e poder estar ao lado de pessoas que já são tão tarimbadas no esporte. Muito obrigado. Encerrado, então, a fase das homenagens, passamos a palavra para o vereador Sandro Sahirini e para suas considerações finais em encerramento da sessão. Bom, gostaria somente de agradecer, agradecer a presença de todos vocês, e dizer que estou muito feliz, me sinto bem à vontade aqui com a presença de vocês, vários colegas, jogadores, pessoas que eu tive a honra e estou tendo o prazer de tê-los como amigos. E eu só tenho, assim, a agradecer a todos vocês, e essa singela homenagem que nós propusemos, é muito pouco, muito pouco diante da união, do carinho, da amizade que a gente constrói e construiu. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, da vereadora Neuzinha, que está desde o início da sessão, de todos os componentes aqui da mesa, e eu gostaria de registrar também, que nós não tivemos a oportunidade de falar, eu não tive, do professor Didinho, parabenizar o trabalho de Didinho, Didinho, de uma pessoa tranquila, bacana, amigo, e, assim, levem os meus parabéns a ele, pela conquista do título, o professor Eric, também, que ajudou a equipe Master, o professor Eduardo Paiva, levem o meu abraço, o nosso carinho. Paulinho, paixão, da mesma forma, e eu quero, assim, cumprimentar em especial o professor Adelso, que está aqui desde o início da sessão, é do esporte, treinador de futebol, profissional. Obrigado, Adelso, pela presença, e encerrar a nossa sessão, dizer que não é fácil a gente fazer uma sessão solene, são várias pessoas envolvidas para que tudo dê certo, para que tudo saia legal, né? E, assim, eu queria agradecer o pessoal da nossa assessoria, a Ana, o Paulo, as meninas aí que ajudaram, o pessoal do cafezinho e da água que serviram vocês aí, né? Agradecer a presença e o carinho deles por estarem até essa hora aqui com a gente. No mais, eu quero desejar a todos vocês tudo de bom... Isso, depois... É, aí nós vamos fazer uma foto aqui, agora, depois que encerrar mesmo, a gente vai fazer uma foto, assim, oficial. Assim, tudo de bom para vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, e as portas aqui do nosso gabinete estão abertas. Eu estou substituindo o vereador, eu fiquei na suplência, ele tirou uma licença e eu estou substituindo. Então, a felicidade é muito, muito grande em estar fazendo essa homenagem a vocês. Mas, enquanto eu estiver aqui, as portas estão abertas, se alguém tiver alguma sugestão, algum projeto, alguma coisa que puder passar para a gente, a gente está aí à disposição. Uma boa noite a todos. Está encerrada a presente sessão. Essa sessão, ela é gravada, né? Então, ela é transmitida, está sendo transmitida ao vivo.